Música Fala galera, estamos aqui com mais um Let's Play, dessa vez de Tartarugas Ninja Turtles in Time, a versão do Arcade, clássico. Estou eu aqui, o Daniel, com o Bruno, e o Vitor. Cowabunga! Então vamos começar a jogar esse jogo, a gente vai jogar com 70 fichas. É, para começar, porque a gente fez alguns testes aqui, perdemos umas 20 fichas nas primeiras duas fases. Então, eu acho que uma 70 dá um desafio, né? É, pelo menos para as primeiras fases, acho que deve ser. A gente chega até a quarta ou quinta, desse jeito. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Isso daqui tem cheio de gostar de Tartarugas Ninja Turtles. Né? Cheirinho de Arcade. Eu estava vendo, eu estava assistindo aquele Wrecked Half lá. Daí eu vi um treco, que eu nunca vi quando eu jogava Arcade, que os caras eles vêm assim e colocam as fichas na tela do Arcade para falar que está na fila, sabe? Eu achei muito estranho porque, como é que você sabe quem está na fila, quem colocou a ficha e quem só está olhando lá? Aí o Mané pega a sua ficha e o Gordão lá, super bule do Arcade, que fica o dia inteiro lá jogando, pega a sua ficha e você não pode fazer nada. Eu não entendi aquilo, eu não entendi aquilo, né? Não, mas é outro país, né? É outro sistema. Eu realmente joguei esse jogo no Arcade, cara. No Shopping aqui da cidade. Eu não cheguei a jogar, não. Eu não vivia essa coisa no Arcade. Meus pais iam no Shopping lá para comer, fazer compra e eu e meu irmão pegava ali uns 10 contos. Naquele tempo nem era real, eu acho. Nossa, louco. Ah, era até isso, cara. Eu não lembro se era real. Real é o que? Eu acho que não era real, você estava sonhando. É mais novo, é mais velho que vocês acham, cara. Ou melhor, real é mais novo do que vocês acham. E daí a gente ficava lá, pegava umas 5, 6 fiches e ficava jogando lá na Arcade, cara. Ah, só para saber quem está jogando com quem, né? Para vocês acharem quem joga mal. Eu estou com o Donatello. Eu estou com o Michelangelo. E eu estou com o Leonardo. Bom, que das pessoas certas. Né? Eles já vão xingar, né? Porque ninguém pegou o Rafael. Exatamente. Pega lá na arvore. Aquele emo. Tá. Então, faz alguma coisa. Eu estou fazendo, eu estou apanhando. Estou usando o corpo. Aqui embaixo dele, que eu acho que ele não consegue acertar. Oh, shit. Deixa ele pousar aqui. Oh, shit. É, cara. Você escolheu de errado para vir nesse greco aqui. Opa, velho. Ele fala uma das frases mais conhecidas do jogo, que é o Big Apple 3M, né, velho? É. É, cara. Porque no Super Nintendo não dava para ouvir porcaria nenhuma. No Super Nintendo não dava para ouvir porcaria nenhuma. Era. Vambul. do Super Nintendo tem é barra de life é parecido, né? eu acho que não tinha eles ficavam piscando mais ou menos e no final eles pulavam e escreviam aquela banda eu quero ver um bicho eu não tô na frente não tem ninguém na frente eu tô perdendo todos cuidado, saca essa versão de arcade é muito maneira no arcadezinho que tinha aqui no shopping da cidade, tinha esse tinha Capitão Comando tinha um outro lá com uns robôzão que eu não lembro o nome é, ficava lá, nossa passava horas, com um monte de gente que você não fazia a mínima ideia quem era, cara o cara colocava a ficha sentava no celular e você rezava pra que não tivesse um cheiro muito ruim, velho você passou um cheiro aceitável era o que impôs os joguinhos, né? é, porque você jogava no joguinho da nave você sentava lá joguinho da nave, cara? nossa, aquele de arma aquele de arma não, time crisis não, é o que você sentava e você ficava dirigindo a nave não lembro disso, cara acho que era isso não lembro disso, cara mas não tem tela não, daí tinha tela daí você sentava na nave e você ficava dirigindo a nave não, era assim era, sabe aqueles cavalinhos que você botava, né? ficava se mexendo mas não tem tela tem nada não, daí tinha tela daí você sentava na nave e você ficava dirigindo a nave ficava mexendo ficava mexendo ficava mexendo eles tem aqui fazendo isso daqui o cara sabia disso é, né? infelizmente o arcade hoje em dia tá morrendo que era no Japão, né? no Japão ainda faz bastante sucesso mas no ocidente o arcade praticamente tá completamente morto fica uma pena que isso daqui era muito louco, velho infelizmente a negada quis ganhar muito dinheiro daí vem aquele treco de quatro fichas pra um crédito e a negada parou vai lá, vai lá agora pegou a estrela pegou uma de Jax aqui, né? Maia o bicho no chão essa é a parte da mutante do inferno nossa é concentração aqui pra não perder fichas velho agora perdi umas 10 né? cara o cara da 3 porrada arranca seu live inteiro deu um peiguinho ali, ó eu vi um nego que jogava tanto isso daqui no arcade que tipo colocava umas 5 fichas lá e chegava num tecno drone, né? os cara louco assim é que na época que eu jogava arcade mesmo não tinha metal slug ainda, né? ou se tinha eu não lembro não tinha aqui ou eu não lembro dele não lembro de ter visto mas depois, mano, quando eu já tinha lá meus 20 anos eu ia no arcadezinho aqui no resto do arcade do shopping aqui e eu vi a neguinha jogando metal slug e ele me deu um jogo com uma ficha só é ridículo o cara passa o dia inteiro naquele arcade só não é nível coreia que o cara esquece de comer e morre, né? esquece de ir no banheiro o cara esquece de mijar e morre e morre o pai contrata assassino pra matar o char do cara é o problema o problema morra morra maldito tá demorando, né, velho? você ama, cara? e agora, ó ó ó ah, terminou com o meu super, velho essa cave é creepy nossa nossa o cara tava escondido ali no tempo todo hahaha 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 é tá ó tá